A iniciativa das leis ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, bem como ao Presidente da República, ao STF, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos. No que tange às leis complementares, a CF não autoriza a iniciativa popular de lei. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 61 A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Não existe tal vedação quanto às leis complementares. Apoio 61 A iniciativa das leis complementares e ordinárias, ao Procurador-Geral da República e a Câmara dos Deputados, do Estado Federal ou do Congresso Nacional, ao Procurador-Geral da República, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, a Câmara dos Deputados, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos. O que é isso?